FENATRAN 2017, 21º Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Cargas. O evento desse ano indica, ainda que de forma tímida, uma melhora no mercado de veículos comerciais de carga. Muita tecnologia, conectividade, soluções e mobilidade e inovação presentes nos estandes das principais montadoras. Mova se conversou com Christopher Podigorsky, presidente e CEO da Scania América Latina, que falou sobre a estratégia da empresa e que sustentabilidade é prioridade para a Scania. Christopher, hoje as montadoras estão deixando de ser simplesmente montadoras e buscam soluções de mobilidade, tecnologia, mobilidade. Queria que você comentasse isso, é isso mesmo? Há que se preocupar com esse tema? Naturalmente, nós estamos falando de mobilidade de transporte de cargas ou também transporte de passageiros. Mas, eu acho que a gente tem que voltar um passo atrás, porque a Scania já tem essa preocupação há algum tempo, tanto que definiu como a sua visão para 2020 que nós sejamos reconhecidos como os líderes em transporte sustentável. O que isso significa? Isso significa que a gente tem que viabilizar ou trabalhar junto com os nossos clientes para que eles tenham um negócio sustentável do ponto de vista econômico-financeiro e, ao mesmo tempo, porque andam associados à sustentabilidade do ponto de vista de meio ambiente e social. Então, qual é a estratégia da Scania? É sempre fazer uma abordagem baseada em três pilares. O primeiro é a eficiência energética, onde o nosso exclusivo sistema modular, válido para caminhões e também para ônibus, permite a especificação precisa e correta para que a gente otimize o consumo de combustível e outros insumos. Segundo, que acho que onde entra a mobilidade é uma logística de transporte inteligente e segura, porque a realidade nos mostra que existe... Você pode produzir o melhor produto do mundo, ter os melhores serviços associados, mas se não houver a mobilidade, o fluxo, não houver velocidade média, que você elimine também os desperdícios dos tempos de parada, de carga e descarga, você perde completamente a eficiência de todo o sistema. Então, essa é uma visão que nós temos de maneira clara e a maneira como estamos adereçando isso é que todos os veículos Scania, caminhões e ônibus, desde 2012, são conectados. Com base na conectividade, a gente sabe o comportamento do motorista e daquele veículo e juntamente com o cliente, a gente pode traçar ações que eliminem desperdícios, tempos de parada, ineficiências, para que novamente a gente busque uma solução de transporte sustentável e eficiente, do ponto de vista econômico-financeiro, do ponto de vista ambiental e social. E mobilidade eficiente passa também pela integração dos modais todos, né? Sem dúvida nenhuma. Nós entendemos, tanto para a carga, que o caminhão não pode ser a solução para todo o transporte, num país continental como o Brasil, por exemplo. Então, hoje, a conectividade também permite a integração com outros modais, hidrovias, ferrovias, etc, etc. A mesma coisa vale para o transporte de passageiros. A eletrificação dos veículos, setor em que a Scania investe muitos recursos, também foi tema da conversa com o presidente da Scania. Poderíamos dizer que hoje a eletrificação estaria na sua geração 1, talvez geração 1,5. Então, as tecnologias associadas à bateria ainda são passíveis de muita melhoria, em termos de peso da bateria, em termos de tempo de recarga, em termos de vida útil, enfim. Há muito o que se melhorar. As baterias serão mais leves, permitirão a utilização por um tempo maior, e os custos vão cair violentamente. Hoje ainda é uma tecnologia que se implementa, e a gente sabe que tecnologia e implementação requer muito investimento. Esse investimento está sendo feito pela iniciativa privada. A Scania investe fortemente em eletrificação, em veículos autônomos. Mas vamos apresentar o nosso primeiro ônibus elétrico no ano que vem. Isso foi anunciado hoje. Apresentamos o protótipo hoje, mas industrializaremos ele a partir do ano que vem. Agora, quando vai chegar no Brasil, é uma série de variáveis que tem que ainda se encaixar. Nós temos a tecnologia, o nosso cliente também precisa ter o modelo de negócio que suporte essa nova tecnologia. Aí eu concordo consigo que governo, autoridades, municípios, fazem um papel importante para fazer a bola rolar, vamos dizer assim. Porque se formos ver simplesmente o modelo de negócio, o diesel ainda é imbatível. Então, deverá haver um engajamento de toda a sociedade, uma vontade política, suporte financeiro, para que a eletrificação saia de uma tecnologia protótipa para uma realidade de massa. Por fim, a gente passa ainda por uma crise, ela não terminou, mas você sente que sopram ventos de mudança favoráveis? Porque me parece, a própria FENATRAN, as montadoras de veículos comerciais, vieram com mais força esse ano. Sem dúvida, mas temos que ser realistas que esse sopro de otimismo vem de um nível muito baixo. Os nossos volumes de fabricação e vendas para o mercado do Brasil, nos últimos três anos, se reduziram para uma quinta parte do que eram. Pior crise nos últimos cinquenta anos. Agora, identificamos, a própria FENATRAN atesta a isso, que existe um otimismo no ar, já existem indicadores claros de uma recuperação, mas essa recuperação, eu acho que é até positivo que ela seja o quê? Gradual, constante e sustentável. Sem mágicas, sem anabolizantes financeiros, como subsídios ao FINAMI, etc. O que a gente percebe claramente é que as forças de mercado estão agindo. A economia começa a crescer, bens, serviços e gente começam a circular mais e os empresários do meio do transporte precisam se manter competitivos e baixar os seus custos. E isso acontece obrigatoriamente com renovação de frota. Então, a feira está muito positiva, a gente já contabiliza um número expressivo de negócios realizados na feira. A FENATRAN deixou de ser um evento para ser realmente uma feira de negócios. A gente fica muito contente com isso.